Bom dia, bom dia a todos e a todas, saudar aqui a todos os presentes, registro especial nosso querido deputado, sempre presente e atuante deputado Luiz Paulo, agradecer aqui a presença do Gustavo, subsecretário-geral, e do Rafael, subsecretário-geral de Fazenda e subsecretário de Planejamento. Quero iniciar dizendo que recebi uma ligação pela manhã do secretário Leonardo Lobo, minto, ontem, no final do dia, que ele estaria embarcando agora de manhã para uma reunião extraordinária com o ministro Haddad. E eu disse para ele, sucesso e abra essa renegociação da dívida, porque, como diz o deputado Luiz Paulo, e eu assino embaixo e venho alertando, a agiotagem da União, se a gente não mudar isso, a gente vai ficar aqui enxugando gelo. Então, o Rio de Janeiro... Acompanhe o deputado Luiz Paulo, isso aí, quem ama o Rio de Janeiro merece denunciar essa agiotagem que a União faz com o nosso Estado e que está sufocado e não aguenta mais. senhores vão ver aqui, dê uma rápida olhada nos dados preliminares, no quadrimestre já estamos com receita líquida de 4 bi a menos. A imagem que eu faço, subsecretários, eu sei que... Primeiro, um registro que eu acho positivo. que é assumir o déficit orçamentário, porque, muitas das vezes, a gente já observou aqui se trabalhar, secretário Rafael, com um orçamento fictício. Aliás, um dia, espero estar ainda no Parlamento, a gente chegar ao orçamento impositivo total, porque isso vai implicar em mais responsabilidade para o Parlamento, sobretudo, e que o Parlamento também divida a responsabilidade de onde cortar. Mas o fato é que a imagem que eu faço, registrando essa transparência orçamentária do governo, que já na Lei de Diretrizes Orçamentárias estipulou para o próximo triênio um déficit da ordem de 18 bilhões em 2024, 2025, 2026. Aqui nós já estamos falando de uma receita corrente líquida de 4 bi menor. e isso espero que essa casa não parta para uma linha de projeção de receitas que não aconteçam e que, dependendo de mim, não acontecerá. Mas a imagem que eu faço é essa. A transparência nos ajuda a transparência nos ajuda a mostrar o problema, porque a primeira etapa para resolver um problema é você reconhecer que ele existe. Quando a pessoa não reconhece que existe um problema, aí a situação é muito pior. Então, estamos com um problema. e, se nós não atuarmos de forma muito veemente, nós teremos, saudar aqui, membro titular da comissão, deputado Renato, nós teremos problemas muito graves, porque a imagem hoje é o seguinte, você está vendo uma luz lá no final do túnel, deputado Luiz Paulo, lá no final do túnel você está vendo a luz, aí você acha que é a luz da esperança. Não é a luz da esperança, é um trem que está vindo e aí você se descobre amarrado no trilho. É mais ou menos o que a gente está nesse momento. Figura de imagem que eu faço do Estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Gustavo, para que ele faça formalmente a apresentação do segundo quadrimestre, que já dá para a gente ter uma visão mais clara de como vai ser o comportamento do final do ano. Com a palavra, Gustavo. Alô? Está ligado aqui? Bem, bom dia a todos, a todas. Presidente da comissão, André Corrêa, deputados presentes, Luiz Paulo, deputado Renato. É um prazer estar aqui nessa casa, apresentando as contas do segundo quadrimestre de 2023. E, dentro desse espírito, acho que foi bem lembrado pelo presidente da comissão, de transparência, de julgamento, de elaboração de contas de maneira factível, receitas pé no chão, despesas pé no chão. Então, a ideia é a gente expor aqui a... O desafio é duplo, na verdade, expor as contas e fazer isso de uma maneira didática, para que todos possam entender, que as dúvidas sejam sanadas. É a minha primeira vez nessa exposição, então, assim, me cerco aqui dos meus colegas da Secretaria de Fazenda, nos coloco aqui à disposição também para esclarecer as eventuais dúvidas, e aquilo que a gente souber, a gente complementa aqui no momento, recorrendo aos colegas, e aquilo que a gente não tiver a informação no momento, a gente se compromete a levar para casa e encaminhar em seguida com os clarecimentos necessários. Passando aqui ao conjunto de slides, vamos começar, então... O formato é bem conhecido de todos, a gente tentou não inovar tanto para poder manter aqui uma coerência de raciocínio com as apresentações que já foram feitas no passado. Eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir a apresentação feita pelo secretário, o subsecretário do Tesouro, Bruno Schettin, na reunião passada. E, de fato, quem faria essa apresentação é o secretário Leonardo Lobo, mas, por conta dessa agenda imediata lá em Brasília, ele pediu para que eu substituísse. Começando, então, pelos indicadores, trouxemos aqui duas colunas, uma com os números que foram utilizados quando esse ciclo foi iniciado, essa discussão do ciclo foi iniciada, a gente usava uma posição ali na construção da Peloa, na posição do Boletim Fox, de julho de 2022, e, comparando com a versão mais atualizada, já de setembro de 2023, a gente pode observar que tivemos um avanço aqui na projeção de crescimento do PIB do país, passando de 0,5% para 2,92%. Um recrido de crescimento aqui, bem-vindo, da inflação medida pelo IPCA, de 4,09% à época para 4,86%, então, uma redução do IPCA, o que é bastante salutar. Um câmbio também reduzindo de 5,10 reais por dólar para 4,95%. Selic projetava-se que ela pudesse cair mais vigorosamente lá em julho de 2022, nós estamos aqui no patamar de 11,75%. E um aspecto que influencia bastante as contas aqui do Estado, por conta de royalties e participação especial de petróleo, que é o preço do barril do Brent, saindo do patamado de quase 100 dólares o barril, 93,75, para 84,46. Esses são os principais indicadores que a gente trabalha na peça, no acompanhamento das contas e na formulação do orçamento também. E passando aqui para... Destacando aqui a questão, como eu falei, das contas de petróleo, temos aqui as informações de como é que os parâmetros, os indicadores de petróleo variaram bastante e trazem bastante influência para as contas, para as receitas, em termos de receitas atreladas a petróleo. Nós tínhamos um Brent médio ali em 22,99,59 dólares por barril, o que é um valor elevado e atípico, já era esperado que a gente não pudesse, que esse valor não fosse se manter, então teria algum impacto para a gente. O barril médio aqui nós estamos em 86,36, 81,36 dólares o barril. Taxa de câmbio também se depreciando aqui, voltando para 5,12 reais, ante uns 5,21 na projeção anterior. E a produção aqui é o aspecto positivo, nossa produção aumentou, de 92,87 milhões de metros cúbicos para 104,92, mas mais para frente eu vou mostrar que, em que pese essa ser uma boa notícia, ela não foi capaz de superar os outros dois indicadores que são mais preponderantes, especialmente o barril do Brent. Tem um pequeno delay, porque as receitas que a gente usa aqui elas são dois meses para frente do valor dos indicadores, então aqui as posições aqui nós estamos trazendo de novembro a junho para refletir de janeiro a agosto, que é justamente o período do quadrimestre que nós estamos discutindo. Só para entender a dinâmica, me interrompam assim, se tiver dúvidas, sem problema nenhum, acho que é até mais fácil para a gente poder retomar, esclarecer os pontos, à medida que a apresentação vai sendo feita. Avançando, então, passados aqui os grandes números, os indicadores que nos orientam nessas contas, vamos passar aqui para as contas, realmente do segundo quadrimestre. abordando primeiramente a... Aproveitando, então, só uma intervenção rápida. Balanceando todos esses indicadores, você já teria uma sinalização se esse último quadrimestre, do ponto de vista de expectativa de vocês internamente, é o quê? É continuar a queda ou ficar mais parecido com 2022 no final? Até porque a questão das duas leis que impactaram foram já mais no final, se eu não me engano, no último quadrimestre de 2022. Como é que... Você já tem algo balanceando todos esses índices? Aumento de petróleo agora, para que a Rússia parou de produzir e a Rússia e a Arábia Saudita cortando. Enfim, você tem algum... Nem que seja um sentimento do que vai acontecer no próximo quadrimestre? É, assim... Com relação à receita. A expectativa é que o barril possa subir, mas não vai voltar aos patamares, não volte aos patamares que a gente tinha até o ano passado. Então, é algo que a gente vai ter que absorver. A gente deve ter receitas menores de royalties e participações especiais de petróleo em 2023. A gente não deve repetir os números que a gente verificou ano passado. Mas, dando um spoiler aqui das grandes contas, o que a gente tem é... Fazendo uma analogia, o nosso paciente está reagindo bem ao tratamento, as nossas contas reagem bem às medidas que estão sendo tomadas, estão sob controle, mas ainda não está no nível de saúde que a gente gostaria que estivesse. Então, não há comprometimento de pagamento de folha, de pessoal. A gente deve conseguir fechar esse ano com relativa tranquilidade, mas, assim, não são contas saudáveis. Os impactos da Lei Complementar 9.4, eles passam a ser sentidos mais nesse ano. Então, o que também compromete aqui a nossa arrecadação em termos de ICMS. Eu vou mostrar alguns números aqui um pouquinho mais para frente, acho que vai dar para exemplificar bem. Deputado Luz Paulo. Microfone, microfone. Estou trabalhando aqui com os seus parâmetros, o 99,59, cotejado com 81,36, 5,21. Bom, então, na verdade, isso é um produto triplo. Produção vezes barril, vezes o brende médio. Está certo? Se eu fizer essa multiplicação tripla de 22 e de 23, nós fizemos uma redução aproximada de 10,5%. Quando eu vou no quadro dos royalties, nós caímos de 21 para 17. Caiumos 21%, 21,6% para ser preciso. É claro que não é esta a comparação, porque isto é mês a mês. Mas, como eu sempre desconfio da nossa querida e amada Petrobras, com os seus 70 anos, hoje, eu acho que é bom um alerta de verificar se essas transferências estão corretas, etc., etc., porque é um abatimento de 10 na média e, no mundo real, está caindo 20. Como a gente fez aquela CPI lá atrás, e tem tudo aquilo de dívida ativa, enfim, todo aquele embrólio, e tem lá na Fazenda um setor específico para isso, até muito bem ingerido lá pelo auditor fiscal, que eu esqueci o nome dele agora, como é que é? O Fortunato, lembrei do nome do Fortunato, me chamou a atenção. Então, eu queria fazer só essa sugestão de... Verificar essa análise aí, por favor. Sigamos, Gustavo. Muito bem, anotado aqui, deputado Luiz Paulo. O panorama geral das nossas receitas, então, é apresentado nesse quadro, Opa, eu já pulei para... Isso. Os principais... Então, assim, nós estamos experimentando uma queda de receitas esse ano e temos alguns eventos que destacam bastante essa comparação em relação ao ano passado. Uma delas é a entrada de receitas não recorrente no ano passado, por conta da outorga da CEDAI, que ocorreu em fevereiro, março e agosto do ano passado. Temos também os efeitos da, como falei, da Lei Complementar 194, a partir de julho do ano passado. e isso tudo impacta negativamente aqui a nossa... Não que a receita da CEDAI seja algo negativo, mas, assim, em termos de comparação, ela tende a aumentar os valores obtidos no ano passado, então, reflete um pouco aqui na queda desse ano. Isso, juntando com a LC, nós temos aqui bons elementos que trazem para baixo essa comparação da nossa receita. Por outro lado, nós temos aqui bons resultados no IPVA, nós tivemos um movimento de recuperação do IPVA, no Recupera IPVA, realizado há pouco tempo. Bons resultados também no imposto de renda, mas também queda na nossa parte de participação do petróleo, como já foi bem apontado aqui. Presidente, me permite, de novo? Doutor Gustavo, o Recupera IPVA foi uma lei que nós aprovamos aqui. Custou muito a ser implantado entre a aprovação da lei e até o sistema proporcionar que os devedores parcelassem as suas dívidas. eu verifiquei dados essa semana retrasada e verifiquei que o Estado do Rio de Janeiro tem um dos maiores IPVA do Brasil, alíquota de 4, e ele tem uma inadimplência de 31%. Eu acho que a segunda maior inadimplência do país, eu acho que perde só para a Bahia, salvo eu de memória. Aí pergunto a V. Exª, não seria interessante fazer um outro Recupera IPVA? Claro que eu sei que está no regime de certo, mas isso você não está abrindo mão de receita, porque uma inadimplência de 31% é muito alta. Minha só sugestão, presidente. Deputado, só para nível de caminhamento, eu acho essa observação super importante e oportuna, mas vamos agora deixar avançar e aí a gente faz isso mais no final. Anotado aqui, deputado. Destacando, então, as receitas de royalties e participações especiais, é que tem o reflexo daqueles elementos que a gente estava conversando mais cedo. Mas o fato objetivo, subsecretário, é que a gente teve uma perda de receita corrente líquida de quase 4 bilhões. Esse é o dado objetivo e concreto. Em oito meses, o Rio de Janeiro, em relação ao ano passado, teve uma perda de receita corrente líquida de 4 bilhões. Esse é o número. Esse é o desafio de a gente equilibrar nossas contas diante de uma perda tão expressiva. Um fato importante também, nós tivemos uma audiência pública da NP, da Agência Nacional do Petróleo, realizada em junho ainda desse ano, para atualização da tabela, revisando o preço de referência do petróleo. Essa audiência é algo que aconteceu e ainda não tivemos resposta da agência. Então, assim, é um movimento que nós estamos fazendo de provocá-los e aí contamos até com a força também da Leste. Deputado Luiz Paulo, eu sei que a sua linguinha está coçando, mas esse ponto eu vou abrir porque merece a referência de Vossa Excelência. Vai. Doutor Gustavo, eu participei da audiência pública. Falei a mesma língua que falou a Fazenda. se essa metodologia revisional for implantada, o deputado André chegou até me telefonar para saber mais ou menos como estimava e tal. Há controvérsias, mas está... Pode ser algo como 5 bilhões, 6 bilhões, etc. Ano. E aí, no meu entendimento, por mais que a Fazenda se esforce, é difícil. Outro dia, eu telefonei para o doutor Paulo Henrique, da Procuradoria, qual é a perspectiva? E ele não estava otimista. O presidente da ANP está sentado na decisão. Então, é hora, no meu entendimento, e aí, com o deputado André Correia, o deputado André Correia falar com o governador e o governador telefonar direto. Deputado Spal. Eu acho que, senão, eles não vão se mexer, porque a pressão da Petrobras é muito grande. Na audiência pública, a Petrobras foi totalmente contrata a fazer a revisão. O que me assusta nessa história, porque eu já me antecipei, a Vossa Excelência, e foi um, quando eu estive com o governador e alertando de pontos que me preocupavam em relação à finança do Estado, a primeira coisa que eu falei isso, e o que me assusta, é que essa decisão, ela não é só o Estado do Rio. Se o Rio de Janeiro é 6, a União é 40 bi. Nós estamos vendo o ministro Haddad toda hora batendo panela aí, porque precisa arrumar 168 bilhões para fechar e cumprir o seu objetivo de ter superávit, de ter déficit zero no ano que vem. E não dá para entender, com uma medida regulatória da ANP que redefina a metodologia do custo, do preço de referência do petróleo, tem 40 bi. Então, não é só o Rio de Janeiro. Foi isso que eu falei com o governador. Não é possível que o ministro Haddad, e eu não vejo isso na boca do ministro Haddad. É uma receita líquida e certa. E é injusto o que está acontecendo, mais uma injustiça em relação ao Rio de Janeiro. Vamos lá seguir, secretário. Nesse sentido, nós estamos tentando fazer uma provocação. Talvez essa provocação possa até subir em nível do governador para poder aumentar um pouco a pressão, mas, realmente, de fato, só nos cabe aqui pedir para que possam dar o tratamento mais sério e a gente não possa ficar esperando essa manifestação para bem ou para mal. Então, que se posicione. Avançando em relação ao ICMS, as receitas do ICMS são projetadas ali. A gente tem uma comparação entre o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre em dois exercícios distintos. tivemos aqui no primeiro quadrimestre aqui a gente assente os impactos da Lei Complementar 194-2022, que realmente tira bastante aqui a nossa capacidade de arrecadação pelo ICMS. Tivemos ainda, no ano passado, algumas receitas não recorrentes pelo acionamento de termoelétricas também, que deram uma melhorada no nosso panorama de ICMS, mas a ênfase realmente é a Lei Complementar 194, que traz para a gente uma penalização muito grande em termos de arrecadação de ICMS. Registrar a presença do deputado Vinícius Cozolino, membro efetivo dessa comissão. No quadro seguinte, a gente fez uma abertura até a pedido do deputado Luiz Paulo, acho que foi o senhor que fez um pedido para abrir essas questões aqui do ICMS, ICMS Forte, o FECP, para a gente poder ter esses números mais segregar o que é ICMS puro. Então, nós estamos aqui com uma queda de ICMS na casa de quase 2 bi. outros destaques receitas patrimoniais, como eu já falei, muito influenciadas pela autógrafa da CEDAR no ano passado, nas patrimoniais, também a influência do petróleo. Nós temos algumas transferências correntes já em função da compensação financeira, das perdas da lei complementar, mas ainda também são um pouco expressivas diante de todas as contas, todas as forças que trazem a nossa receita para baixo. Dado o objetivo, deputado Luiz Paulo, queda de ICMS no segundo quadrimestre, ou seja, no ano, de 1,8 bi. Caímos de alíquota de 30 para 18, a partir de 1º de julho, está fazendo efeito. Estou dizendo que energia, telecomunicações e combustível, a alíquota que era superior a 30, caiu para 18 a partir de 1º de julho de 22, na época quando a gente botou a boca no trombone, só faltava um forcagem, a gente está pagando o preço agora. Vocês querem combustível, com o preço alto. Agora o preço é 1,8 de ICMS de queda sem correção monetária. Sem correção monetária. A lei penaliza bastante aqui a arrecadação de ICMS e isso acaba se refletindo em outras contas aqui, como as transferências aos municípios, Fundeb também, que acabam indo na esteira da menor arrecadação. Principalmente o FECP, 4% em cima. de sobrar ali. De fato, várias das nossas contas são influenciadas por essa queda do ICMS e o desafio é a gente conseguir contornar, buscar soluções e negociar também, junto ao governo federal, alternativas para a gente contornar essa perda de arrecadação, que é muito sensível para o Estado. Olha o trem, vamos em frente. Em frente. despesas. Passando para o quadro das despesas, muito influenciada pela retomada do serviço da dívida, dos pagamentos da dívida com o governo federal, que já foi mencionado aqui, é uma coisa que penaliza bastante, pesa bastante nas nossas contas e levaram até 2022 essa conta. Não que não estivesse sendo paga, estavam sendo pagas contas residuais, obrigações residuais, e a retomada da escadinha de pagamentos iniciou mesmo em fevereiro de 2023. Esse dado é de despesas corrente líquida, não é? Esse dado é de 57 bi, despesa primária. Essa aqui é primária? Essa é... Qual a classificação dessa despesa total aí? Despesa total? Liquidada. Despesa total liquidada. Despesa liquidada. Está no pé de baixo. Está. Não vi aqui no... Está aqui. Isso, despesas liquidadas. Está aqui no segundo asterisco. O próximo quadro, nós temos um destaque da... Por função orçamentária aqui, as despesas, não é? Temos aqui... Só um exemplo. Enfim, parecendo comentarista de catástrofe, mas não é não. O fato objetivo é que a gente tem uma queda de receita... O fato objetivo é que a gente tem uma queda de receita corrente líquida de 4 bi e um aumento de despesa liquidada de 5 bi e 200. Ou seja, nós temos um descasamento entre receita e despesa de 9,2 bi. é algo extremamente significativo e preocupante. uma observação. Se você tem aí 2,1 bi de pagamento da dívida, 11,1. Ano que vem é 22. Vai aumentar. É o dobro. Porque gera uma diferença no resultado orçamentário de 75%. É 12 bilhões. Ou seja, é 3 bilhões. É para 3 bilhões. Comparando o ano passado, nós temos um buraco... O ano passado, nós temos um buraco de 9 bi, 9,2 bi nesse descasamento de receita e despesa e olhando para o horizonte com a nossa dívida aumentando e a gente tem um crescimento vegetativo de pessoal. Então, é muito complexo. Segue em frente, secretário. O resultado dessas contas, a gente já está tendo alguns slides, mas realmente nós vamos partir de 12, de um resultado de 12 para 3. Vou mostrar um pouquinho mais para frente e ainda é positivo, estamos no terreno do positivo, mas bem diferente de outrora. Mas, assim, também considerando essas receitas extraordinárias que nós tivemos ano passado. Bem, aqui é só abrindo aqui por função de novo as despesas liquidadas aqui, com destaque a Previdência Social, Segurança Pública, Saúde, Educação, os encargos especiais. Mas é um panorama que já vem se repetindo e também observado na apresentação do quadrimestre anterior. Na despesa acumulada, no quadro de despesa acumulada que nós temos aqui, vemos aqui algum crescimento com o pessoal em encargos sociais, os juros da dívida aqui realmente, de novo, trazendo uma grande variação, com a retomada das obrigações da dívida a partir desse ano. Tivemos, ainda existiu aqui em 2022, a gente já observa algumas obrigações pagas, foram pagas ainda em agosto, alguma obrigação do ano passado, mas a retomada forte, a gente tem a regularização dos encargos, saltaram esse ano por conta da retomada da escadinha de pagamentos. Estamos aqui também mantendo os investimentos aqui, com destaque para as obras do Estado presente, reforma de equipamentos de unidades públicas e outros. Só lembrando aqui, destacando que a retomada do escalonamento da dívida começou em fevereiro desse ano, então, é de se esperar que os números se destaquem com o serviço da dívida mais no segundo quadrimestre desse exercício. aqui é o quadro justamente que a gente estava falando um pouquinho dois lados atrás, que é justamente a questão do resultado. Então, nós temos aqui as receitas totais caindo, algo em torno de 3 bi em relação ao segundo quadrimestre de 2022 e nossas despesas totais subindo quase 6 bi também em relação ao período no exercício anterior. Então, a gente sai de um resultado orçamentário de 12 bi para os 3 bi como foi mencionado aqui pelo deputado Cosolino. Ou seja, planejamento com a caneta afiada no contingenciamento, não é? Se não... Abriu o ano de forma pesada, não é? É, assim, a gente está no terreno do positivo, mas, assim, é bem diferente do de outrora. Então, assim, é para acompanhar realmente de perto e, assim, mais uma vez, reforço a importância da gente vir aqui de tempos em tempos fazer esse ponto de controle com todo mundo aqui para a gente manter essas contas no trilho direitinho. Resultado previdenciário também aqui a... A gente traz esse resultado aqui, eles não consideram que receitas de royalties e participações especiais, para equilibrar essas contas aqui, para o entendimento do TCE, também defendido por eles, e mostra realmente aqui o nosso plano financeiro com uma dificuldade grande, enquanto o previdenciário está ainda no resultado superavitário. Em relação às metas, aí, aqui a gente tem um resultado animador aí, que indica que a gente está... a gente está superando a meta aqui no resultado primário de 2023, no momento, então, assim, em que pese a gente, no segundo semestre é mais carregado, porque a gente tem mais despesas, a gente vai consumir um pouco de caixa com o 13º, com outros auxílios, pagamentos de restos a pagar também, mas, em relação ao primário, nós estamos em um terreno positivo, e o nominal também, a meta prevista era de 11,6, e nós estamos em 5, menos 5,8 bi, então, também estamos batendo a meta tanto no nominal quanto no primário, que reforça aqui a... nos dá algum alento, nem todas as notícias são só... são... desanimadoras, aqui a gente está tendo um resultado positivo, apesar de todas as dificuldades. Em relação aos limites legais, de receita corrente líquida e DCL, o que nós... nós havíamos rompido os limites exigidos pela legislação no primeiro quadrimestre, houve um desenquadramento, nós passamos por 49,47%, quando o limite máximo da RCL pelo artigo 20 da Lei de Responsabilidade, Fiscal, era 49, então, por força da... da lei, a gente é obrigado a reduzir nos quadrimestres seguintes, em um terço e dois terços, reenquadrar as contas do... de despesas, e a gente já fez isso no primeiro semestre, logo no primeiro quadrimestre seguinte, a gente já conseguiu recuperar, então, estamos enquadrados no momento, não precisamos nem usar os dois quadrimestres que a lei nos exige para poder fazer o enquadramento, então, assim, hoje estamos enquadrados e com folga também em relação à dívida consolidada líquida também, que tem a resolução do Senado que prevê que a gente fique abaixo dos 200%. Em relação ao estoque da dívida consolidada, o que você observa é algo que já tocamos aqui, eu tenho certeza que é sensível a todos, que é realmente o aumento do estoque da dívida, enquanto as outras estão interna, externa, implicatória, estão administráveis, nós estamos com a dívida com união escalando patamares muito delicados que motivam também a conversa do governador, do secretário, lá em Brasília com o ministro da Fazenda para poder renegociar os termos desse acordo para que possam realmente a gente ter um fôlego aqui porque realmente a situação está ficando galgando aqui patamares delicados. Eu não sei se você quer fazer um comentário nesse ponto. Com a palavra, deputado Lucho Paulo. eu sei que é sensível. Eu sou obediente, eu sou obediente. Olha só, deputado André Correia, 2022, segundo quadrimestre, a dívida com união era 1,32. Saltou para 1,51. Cresceu 14,4%. Repete aí, repete o raciocínio, por favor, deputado Lucho Paulo. A dívida com união era 1,32. Está marcado aí. Subiu para 1,51. Aumentou 19 bilhões, o que equivale a 14,4%. 19 bilhões em um ano. Quando eu digo que a gente paga juros reais de 5,2, que é a média dos 6%, GPDI mais 6, com IPCA mais 4, em média dá 5,2. mais a inflação atrasada, que imaginemos seja 5%, para facilitar a conta, nós temos aí 10% ano a ano de crescimento. O que não está fora aqui é que deu 14,4. 14,4. Quanto é que vai crescer o PIB esse ano? Segundo os dados dele, 3%. Como é que a gente sai desse buraco quando o juro da dívida mais a inflação cresce acima do PIB? Não tem saída. Aí vem o Haddad e diz que não, agora vamos renegociar as dívidas, vai sair de 9 para 12 anos, vamos pagar mais juros ainda. O que teria que fazer, e a gente concorda com a Fazenda, a gente tem um ponto comum em relação a isso, é no mínimo se fosse querer dar uma benesse, era só aplicar o IPCA. Se quisesse ser justo, porque isso é para o sul, sudeste todo, que é 93% da dívida, teria que ser a inflação, o IPCA, mais o crescimento real do PIB. Pelo menos isso seria justo. Como está, nós não temos saída. É muito dinheiro. Em um ano, a dívida cresceu 19 bilhões. É alarmante, alarmante. Eu estou falando só a dívida com a União, não estou entrando com a dívida interna, a dívida externa, só o da União. Obrigado, presidente. Aliás, eu estou concordando, nós hoje estamos afinadíssimos, sem ataque de sinistrose. O senhor é correia também, não é? sem ir, sem ir. Sem ir, o meu também. Pois não, sério, secretário. Talvez esse slide seja o mais sensível para o panorama, o mais dramático e o que está exigindo mais atenção de todos nós, inclusive lá na Fazenda, o secretário também está empenhado em renegociar isso, em rediscutir esse assunto com a Secretaria do Justiça Nacional, com o Ministério da Fazenda, é o ponto mais, acho que é o quadro mais sensível que a gente tem para mostrar. Avançando aqui, a gente tem aqui a nossa relação de DCL e RCL, como ela é uma, isso aqui mostra uma tendência, a evolução do quadro, a gente está obedecendo aqui a resolução do Senado, que impõe o limite de 200% nessa relação, mas já observamos aqui uma pequena mudança na tendência, o que também está exigindo cuidado para a gente, mas aí a gente ainda está, ainda tem uns percentuais de folga aqui para poder trabalhar. Estamos enquadrados desde... Mas, assim, nas condições normais de temperatura e pressão, está claro que vai ultrapassar esses 200%. Sim, a tendência... Já se reverteu. Se não houver um processo de reestruturação, de renegociação, vai passar de novo. Ainda esse ano, provavelmente. Verdade. E a tendência, esse gráfico do histórico aqui serve justamente para mostrar assim, olha aqui, se algo não for feito, isso vai reverter e nós vamos voltar aqui a patamar de 2015 a 2021. Então, existe realmente que a gente consiga, renegociando a dívida, já dá uma... bastante... dá um alívio para a gente aqui, a gente consegue fazer esse enquadramento. bem, esse aqui é o próximo que reflete justamente a diferença do pagamento da dívida, retomada da dívida a partir de fevereiro. Presidente, posso um comentário? Pode não. Está acabando. Olha só, reflete em parte, porque, olha só, a nossa dívida com a União está em 2,9, o que a gente pagou de serviço da dívida. Mas aí, o senhor subtraiu 7,8... 7,8... 7,8... 7,8... 7,8... 7,8... 7,8... que são as prestações da Casa Bahia, porque a União nos tomou em seis meses seis... quase seis... 4,5 bilhões e está devolvendo três insuáveis prestações anuais de um bilhão cada uma aproximadamente. Então, na verdade, se eu trouxer esse 7,8... 7,8... Vamos lá. Isso aqui dá 3,5 bilhões. Então, o orçamento que já está entregue com 11,11, que já está entregue, mas ainda não está publicado, foi entregue sexta-feira, a LOW, o PPA e... e o plano estratégico, isso vai dobrar. Vai dobrar, porque nós não vamos pagar mais 11,11, vamos pagar 22,22. Tamanho é crescente. Se isso é... fosse 3,5 bilhões, quando chegar lá no nono ano, basta multiplicar mais ou menos por... por nove. Se multiplicar 3 bilhões, você vai estar pagando 30 bilhões de serviços da dívida quando chegar no ano novo. Como é que a gente escapa disso? pagando de... Se você veja, talvez o ano que vem a gente já vai estar pagando mais de dívida do que de investimento. É duro. É duro. E isso está acontecendo parcialmente com todos os estados do sul-sudeste, que são os tomadores de empréstimos da União, 93% da União. E como se esses estados do sul-sudeste desabam, o Brasil desaba a gente. O deputado André Correia, não sei se o senhor sabe, o ministro Haddad foi prefeito de São Paulo. E renegociou a dívida. Quem renegociou o piloto da renegociação da dívida, salvou a capital de São Paulo, foi ele. Ele conhece isso decora e salteado. Agora, dizer no jornal, bom, mas a União vai acontecer, o senhor diminuiu os seus juros, a União vai pagar para o exterior o mesmo juros. Nós vamos perder? Aí eu me pergunto, e a lei Candir, que faz com que o Estado do Rio de Janeiro seja um exportador de petróleo do Brasil e não recebe um real de ICMS? Essa conta geral é a favor de quem? Na balança de pagamento é da União, pô. Não, tem que ter uma pressão muito grande. E não é a favor, não. É aquele livro das contas públicas do próprio país. Eu, particularmente, todo deputado federal que eu tenho intimidade, senador da República, eu tenho aquela nota técnica que o André já tem, eu entrego, mostro isso, etc, etc, porque está prometido, porque está prometido, eu li nos jornais, que os regimes de recuperação fiscal dos quatro Estados, eles precisam ser revistos, porque mudou todas as condições, que vão mandar um novo projeto de lei para o Congresso Nacional, que até, pelo menos ontem, não tinha chegado. E que a grande novidade é que o parcelamento da dívida é sair de nove para doze anos. Tem que mexer no juro, se não mexer no juro, não adianta. eu acho que a gente tem que insistir nesse discurso, porque, se não, estamos todos lascados, tanto o Estado do Rio de Janeiro como os seus municípios, e porque a reforma tributária não vai resolver isso. A gente também propôs lá aos deputados, se não tivesse, introduzisse isso na PEC 45, como o próprio secretário de Fazenda deve ter conversado lá, mas a resposta não deixa para depois. Ora, depois só pode ser o regime, a revisão do regime. Mas a gente insiste nisso porque não tem outra saída. O senhor colocou que o executivo está em despesa de pessoal menor que os 49%, porque não pagou a segunda parcela da reposição salarial que os outros poderes pagaram. por isso vocês não pagaram. É o único poder que deve é o poder executivo, o legislativo pagou, o judiciário... Aliás, o judiciário está com um crescimento de 20%. Não, não, o judiciário. Essenciais à justiça, com exceção aqui, para fazer justiça, a nossa querida defensoria. Não é mole, não. Isso eu complementando aqui, só deixando claro, desses 3 bi que foram pagos aqui, 2,2 foram efetivamente pagos e 785 foram a compensação. Vamos lá, secretário, vamos entrar nos debates. Por fim, eu acho... Esse aqui é o último slide, esse aqui é a... é uma boa notícia também, é a recuperação aqui dos restos a pagar, a diminuição do volume de restos a pagar, assumindo aqui o compromisso da gente, do Estado, manter aqui os seus fornecedores, os contratos já honrados em dia, a gente está tentando diminuir aqui, saudar todos os restos a pagar, as contas que foram acumuladas ao longo de exercícios anteriores, reduzindo aqui uma tendência de queda. Isso é uma coisa relevante e é de registrar também destaque. a informação aqui é que só tem 294 mil de restos a pagar de 2022, é isso? Exatamente, então, assim, 294 ainda é o restante de 2022 e o resto a gente já está... Praticamente nada. Praticamente paga. Então, é um esforço... O resto o resto é todo... No tema de 20... Essa é uma informação muito importante, porque acaba que gerando divisas aqui dentro do Estado mesmo, a gente honra e o Estado fica em kit com os seus fornecedores, o que é uma... Esse conjunto de 3.4, então, é tudo de 2023? Não, dos outros anos que não são 2022, é isso? Sim. Isso. Sim. Já que acabou, posso comentar isso aqui? Eu só quero fazer uma introdução antes de você comentar. Nesse ponto específico? É só nesse ponto específico. Então, por favor. É porque eu tenho que não ser só crítico. Eu acho que... Há um esforço... Há um esforço... Muito grande. Muito verdadeiro do Estado não se financiar mais com restos a pagar. Evidencia-se. No pico, lá em 2017, a gente estava com restos a pagar de 20 bi e caiu para 3.5. É um esforço realmente muito grande, principalmente se passa a notação que 2022 só tem aproximadamente 300 milhões. Então, o restante ainda são restos a pagar derivados dos últimos cinco anos. Dos últimos cinco anos. Então, eu queria só fazer esse registro positivo na última transparência. Tem mais algum comentário, secretário, antes de a gente entrar no debate? Não, senhor presidente. Eu acho que isso aqui fecha o balanço aqui. Então, são disponíveis aqui para... Rafael, quer fazer alguma observação antes de a gente começar o debate? Bom, então, assim, quero deixar para abrir o debate fazer alguns registros. e o primeiro deles é esse, que a gente vem alertando, aliás, desde antes de entrar, de ter tido a honra de ser escolhido pelos colegas como presidente da comissão de assamento. A gente tem, efetivamente, um problema estrutural que vem de muito tempo. E os mais antigos aqui, deputado Luiz Paulo e eu, eu já estou aqui no meu sétimo mandato, deputado Luiz Paulo e eu, passamos por um momento extremamente conturbado aqui. e uma das razões foram essas questões estruturais, porque a gente se financia para uma receita que a gente não tem controle, as variáveis dela não estão nas nossas mãos, que são as receitas dos ROIs de participação especial, o Estado não controla preço de barril, o Estado não controla produção, o Estado não controla câmbio. Então, a gente tem uma importante receita que financia, sobretudo, a previdência. Outro problema estrutural grave, nós somos um Estado que tem mais inativos do que ativo. Então, a gente tem um problema estrutural muito complexo. E, assim, a questão positiva, eu repito, é que o governo está reconhecendo o problema, ou seja, o governo está expressando na sua lei de diretrizes orçamentárias o problema. Isso é um passo que eu não canso de dizer que é fundamental, porque a transparência orçamentária é fundamental e, na hora que você reconhece que existe um problema, é o primeiro passo para você tentar resolver. E uma das razões que eu acho que as coisas foram se acumulando em períodos passados é porque faltou um pouco isso do reconhecimento do problema com antecedência. Enfim. Mas o fato concreto, feita essa referência positiva, e a gente sente o esforço de gestão fiscal do Estado, tanto pela Secretaria de Planejamento, que começou o ano com um contingente record, com um contingenciamento record, e a gestão do dia a dia da fazenda, o fato é que a gente teve uma perda de receita líquida de em torno de 4 bi e um aumento das despesas liquidadas para fazer números redondos, em torno de 5 bi. ou seja, a gente perde 4 bi de receita e aumenta 5 bi de despesa nesses oito meses que a gente está analisando, que é o segundo quadrimestre. Então, a gente tem um descasamento de 9 bi, ou seja, a gente tem um buraco, ou seja, uma dificuldade comparada ao ano passado de 9 bi, o que é muito significativo. Então, assim, eu queria fazer algumas perguntas para poder projetar o futuro de curto prazo e reafirmar algumas questões aqui que a gente coloca aqui de forma estrutural e algumas providências. Primeira pergunta. A gente teve queda no principal imposto. Nosso principal imposto ao ICMS, a gente teve uma queda de 1,8 bi. E a gente teve uma boa recuperação do IPVA por razões que já foram colocadas, os próprios programas do governo de incentivo, enfim, mais carro novo comprado. Então, a gente está tendo um IPVA melhor do que o esperado, que foi o que compensou. Senão, a nossa queda seria maior ainda. E a gente teve também um melhor desempenho do que o previsto do imposto de renda retido na fonte. Então, a primeira pergunta é essa. O que que se reputa esse aumento acima do previsto do imposto de renda retido na fonte? Isso, na sua avaliação, isso aí tem uma tendência de se manter em relação ao previsto? Essa é a primeira pergunta. Óbvio que, no ano passado, nós tivemos uma receita extraordinária que foi a questão da CEDAI, a receita da venda da CEDAI. Existe, e quando, e qual é a previsão? Eu queria que, do ponto de vista financeiro, já, o que falta entrar da outorga da CEDAI? E a terceira pergunta, que o deputado, não esqueço nunca mais nossa primeira reunião, e de forma muito apropriada, o deputado Renato falou do caixa. A gente tem que ficar ali o dia a dia do caixa. Eu queria saber, hoje, quanto é o caixa da conta do Tesouro do Estado, o caixa do dia a dia, qual é o saldo da conta do caixa do Tesouro do dia a dia. Se você não tiver essa informação aqui também, eu queria saber, não sei se tem alguém do Rio Previdência aqui também, mas é fácil de saber, quanto hoje é o caixa do Rio Previdência, quanto é o caixa disponível no Rio Previdência. E nós vamos ter aqui, em breve, uma discussão, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também no Estado brasileiro, que é o engessamento do Estado brasileiro. É muito difícil fazer gestão orçamentária no Estado brasileiro, porque tem questões que são relevantes, que são os limites, os índices de educação, saúde, mas faz uma execução orçamentária muito engessada e complexa. E, às vezes, por esse engessamento, você não gasta de forma eficiente. Esse eu acho que é um debate que, de alguma forma, vai acontecer em algum momento, até pela impossibilidade de execução, mas não é o caso hoje aqui. E aí, existem também, porque o secretário já abordou, que esses fundos, fundo de segurança, funesbom de bombeiro, FECAM, enfim, tem uma infinidade de fundos no Estado. muito deles tem uma ação contábil, ele está lá contabilizado, mas não necessariamente ele é financeiro. E aí, eu queria saber do financeiro desses fundos, eu não sei se você não tiver essa informação, senão eu estou fazendo já um requerimento verbal, se a secretaria não tiver, eu gostaria de receber o saldo por fundo. Eu gostaria de receber o financeiro, não é o contábil, porque eu, quando fui secretário, no meio daquela crise, falava-se do FECAM, que se tinha aquele recurso no FECAM, mas aquilo era contábil. Enfim, então, eu estou dizendo do financeiro. Se não tiver essa informação aqui, sem problema, mas eu queria que a comissão recebesse, com a concordância dos colegas, um ofício colocando o saldo financeiro de cada um dos fundos. Bom, então, são essas minhas perguntas, e eu queria passar para os deputados para eles acrescentarem perguntas, e no final a gente faz comentários. Então, agora, perguntas diretas, por favor, comentários ao final. Pode fazer, Vinícius? Perguntas do deputado Vinícius Cossolino. Perguntas, ele respondeu, a gente faz os comentários no final. Senhor presidente, complementando a primeira pergunta de vossa excelência sobre o aumento de receita de imposto de renda retido na fonte, eu gostaria de saber se esse aumento é advindo apenas da receita, aumento da despesa com o pessoal, que é evidente segundo os próprios números, ou se o Estado passou a adotar o entendimento jurisprudencial segundo o qual as receitas, o imposto de renda retido de prestadores de serviços também é de titularidade dos entes, que são os tomadores desses serviços. Em relação à pergunta do presidente André Correia sobre o saldo financeiro dos fundos, eu acho, presidente, apenas também complementando a pergunta de vossa excelência, que além da disponibilidade, além do saldo financeiro de cada fundo, que fosse informada a esta comissão a disponibilidade financeira, que são essa disponibilidade não empenhada, que não esteja em resto a pagar processados, e também qual é a origem da disponibilidade desses fundos. Alguns fundos são tripartites, outros fundos são pipartites. então, se são fundos formados por receita de tributos, se receita de servidores, se de receitas próprias como taxas, enfim, para complementar essa informação sobre a disponibilidade dos fundos. E, em relação ao caixa único do Tesouro, perguntar ao doutor Gustavo se, por exemplo, as contas do Fundo Estadual de Saúde, se os recursos constitucionais, que são 15% da resultante de impostos, já são automaticamente transferidos ao Fundo Estadual de Saúde, ou se, após os empenhos, a Fazenda faz essa transferência, e como isso é feito em relação à educação. Porque aí eu já entro na minha última pergunta, que é relativa aos gastos com educação e os limites constitucionais. Eu sei que o parâmetro para ferir o atingimento dos limites é anual e é de 25% em relação à educação, como também é anual em relação à saúde, à Faperge, ao FECAM, ao FISED, ao FEIS, mas, em relação especificamente à educação, me chama a atenção que o índice está distante de ser atingido. embora seja de 25%, atualmente, agora, no segundo quadrimestre, o relatório de gestão fiscal, não sei se é ele que mostra, ou se é a minha assessoria que levantou, um apurado de R$ 7,4 bilhões, milhões, que representa 20% da resultante de impostos aplicadas na educação. Isso me chamou atenção porque os gastos até o segundo quadrimestre de 2023 desceram 7% em relação ao ano de 2021 e a receita de impostos diminuiu apenas 1,64%, ou seja, houve uma redução nos gastos com educação muito além do que o esperado, do que o que desceu em relação nominalmente à receita de impostos. E, somado a isso, ao atingimento do índice, vale lembrar que o Estado também pactou um TAC com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre os anos nos quais os índices não foram alcançados. Então, qual é a perspectiva da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Planejamento para que esse TAC seja cumprido e para que o Estado consiga atingir os 25% com educação? Vão ter que ser despesas empenhadas e liquidadas agora no último quadrimestre do ano e qual é a perspectiva das duas secretarias? Obrigado. deputado Luiz Paulo. Presidente, eu depois vou aprofundar no Imposto de Renda, mas eu entendo que o crescimento do Imposto de Renda se deve unico e exclusivamente ao pagamento das reposições salariais dos outros poderes. Então, deu esse crescimento. A pergunta virá depois e o comentário depois. Mas uma coisa que eu não consigo acompanhar nas despesas são as transferências do SUS. Porque quando só abate as transferências obrigatórias, só abate as transferências constitucionais ilegais e abate o FUNDEB. E tem as transferências do SUS aos municípios. Eu não sei de que forma a gente podia dar essa transparência. E o que eu queria saber, sob o ponto de vista legal, município ao município, quanto cada um recebeu, porque quando eu entro lá no acompanhamento, não, não estou falando do SUS, não estou falando do FUDEB, não, estou falando do SUS. Quando eu entro lá, está escrito lá transferências, como fossem transferências facultativas. mas, na verdade, não é facultativa aquela transferência. E eu não sei separar o que o governador transferiu por obrigação do SUS e o que ele transferiu, quando eu digo governador, o Estado, e o que ele transferiu em ajuda específica ao município. Você está entendendo? Eu não tenho, eu não consigo visualizar, porque quando eu entro no sistema, tem as transferências município por município, em geral, dividido em em três grupamentos de transferências. Mas eu não sei se ali dentro é aquilo tudo que a legislação determina e se ali tem as questões que são pactuadas entre os Estados e os mais diversos municípios. E eu estou perguntando isso porque é uma derivação que a gente vai ter esse ano. Porque esse ano, nós vamos aprovar, pelo menos o presidente assim o disse, uma emenda constitucional definindo as emendas obrigatórias, dos quais as emendas impositivas, e é o nosso sonho não é emenda impositiva, o nosso sonho é orçamento impositivo, mas enquanto não chega. Mas 30% irá para a educação, 30% para a saúde e 40% de livre-arbítrio. então eu queria tentar visualizar isso, o que acontece nesse ano de 1923, o que se transfere, porque é de lei ou porque tem acordos com o município da capital, o município da capital assumiu dois hospitais, aí tem acordos de transferência por ter assumido esses dois hospitais, para a gente ter essa visualização. Então eu queria transformar isso, senhor presidente, numa pergunta, é claro que ele não vai me responder agora de nenhum, mas depois responde a vossa excelência e vossa excelência nos encaminha, porque os comentários farei no tempo devido. Queria registrar, não tinha visto aqui meu querido vice-presidente, deputado Carlos Macedo, quer fazer alguma observação? Não, estou muito contemplado aqui nas falas, quero ouvir as respostas e nos comentários. Deputado Renato? Bom, então, com a palavra o Gustavo. Vamos lá, são vários pontos aqui, vamos tentar sintetizar, aqueles que a gente não tiver a informação aqui no momento, eu já anotei aqui para a gente poder formalizar aqui o levantamento. primeiro ponto aqui, a questão do imposto de renda, que também foi uma questão colocada pelo presidente André e pelo deputado Cosolino, que é ao que se deve, inclusive, se já tem a ver com a retenção do imposto de renda nos serviços, nos contratos do Estado. Não, basicamente, foi a recomposição salarial de categorias de servidores públicos que fizeram essa, que deram esse aumento. A retenção de imposto de renda nos serviços está começando agora, teve uma resolução recente também lá da STN e está sendo implementada agora, deve começar a surtir efeitos no segundo semestre desse ano. Mas, então, basicamente, foi a recomposição que foi feita. Se deve se manter ou não, bem assim, o patamar mais elevado se observa em relação ao ano passado, quando a gente não tinha essa recomposição feita. Havendo espaço para a gente fazer aquelas outras recomposições, como o deputado Luiz Paulo já mencionou, aí tende a aumentar ainda mais, mas, assim, eu não poderia garantir isso agora. Agora, certamente, o patamar é diferente do do ano passado. Então, isso explica o que a gente verificou aqui esse bom resultado do imposto de renda. Em relação a CEDAI, o que falta entrar em CEDAI ainda? Nós temos aqui uma previsão de 3,1 bi para 2024 e uma parcela ainda de 1,9 bi em 2025. São só essas duas parcelas, correto? Isso. Quero só fazer um comentário, porque esse 3,1 bi... Alô, alô. Esse 3,1 bi pega, acho que, a entrada toda que tem uma parte que o Estado repassa para os municípios. Então, em 2024, para o orçamento do Estado, tem entre 2,3 e 2,4 bi. E 2024 é quanto? 2,3 e 2,4 bi no orçamento do Estado, porque parte dos 3,1 é repassado para os municípios. Ok. Ainda tem uma parcela de 2025, que é quanto? 1,9. 1,9. Também tem o repasso para o município aí dentro também, não é? Sim, esse número... Tá bom. Ok, ok, ok. Posição de caixa do Estado... Desse ano já foi executada. Esse ano não tem mais nada. Posição de caixa do Estado. A posição que eu tenho aqui, disponibilidade bruta de caixa em 31 de agosto, que fecha esse quadrimestre que a gente está discutindo aqui, 28,5 bi. Lembrando que boa parte desses recursos já está comprometida, porque a gente também tem contas que incidem mais no segundo semestre, que é 13º, restos a pagar, essas questões que a gente vai fechando aqui. Então, 28,5 bi. Aqui, obviamente, está incluído todos os fundos, tudo aqui, não é? Tudo, é. E o caixa do dia a dia? Pois é, eu não estou com essa informação segregada aqui, eu teria que verificar, a gente teria que verificar lá para poder passar. Eu também não tenho a informação do caixa do Rio Previdência no momento aqui, então, eu anotei para a gente poder complementar. Nesse 28 também está o caixa do Rio Previdência? Eu não sei se está contemplado. O Rio Previdência é nesse? Total está. Esse 28,5 está o caixa do Rio Previdência também? Saldo financeiro por fundo e também a origem dos recursos, o quanto que eles estão com recursos liberados, não empenhados, também é uma informação que eu não tenho aqui. Você vai encaminhar. a gente vai encaminhar por ofício para os senhores. Uma questão... Ah, questão de educação, gastos com educação e limites de educação. Foi firmado um TAC, junto do Ministério Público, para poder realmente honrar todos os valores que foram pagos a menor em relação aos limites constitucionais, esse TAC já está em andamento. Nesse exercício, 811 milhões já serão pagos, além do limite que a gente tem hoje, já dentro da previsão do TAC. 811 milhões. Esse ano, além dos 25% da receita corrente, você vai pagar mais 811 milhões? 811 milhões, dentro do acordo. Isso, o TAC tem que ser fora. Não, eu estou só falando pelo seguinte, a possibilidade disso aí ou então gastar mal, porque, qual é a defasagem que nós estamos aí, deputado? Você disse que... Está em 20%, está em 20%. Está em 20%, ou seja, sim, mas, enfim, tem algum gasto, ou tem algum gasto represado, de 20% para chegar a 25%, e, além dos 25%, ainda tem mais 811 milhões. É isso? É, nós estamos aqui, a posição da aplicação mínima de educação até agosto em 21, 20,97, do índice de 25%. 22%, falta 3 aí. Deputado. 21, 21%. Deputado. Falem. Por favor. Bom, complementando a... complementando a pergunta do deputado da educação, como o índice apurado pela liquidação é anual, a gente, na educação, a gente observa um descasamento entre a despesa empenhada e a liquidada. Então, a gente tem acompanhado isso, exatamente porque é um ano que o índice tem que ser executado acima. Hoje, a gente tem despesas empenhadas já, que contribuíam para o pensamento do índice, que ainda não foram liquidadas. Enfim, a gente acompanha isso e acredita isso também a normalidade de uma execução da pasta, mas é algo que, de fato, no final do ano tem que ser apurado para garantir não só o atingimento do índice, mas do índice mais o valor referente ao TAC. Presidente, só para... É uma boa opção, é uma boa resposta. A diferença entre o empenhado e o liquidado faz sentido. Mas eu gostaria de também perguntar ao senhor qual é a fonte de recurso desses R$ 811 milhões. Tem essa fonte? Tem que ser de duro. O TAC... Gustavo, se me permite? Por favor. Tem parte que é orçamento, de fato, novo do Estado e parte do valor do TAC. O TAC permitiu que alguns superávites fossem abertos por cancelamento de IRP das áreas da educação e ciência e tecnologia dos anos anteriores. Então, esses R$ 800 milhões são cobertos parte com orçamento novo, parte com superávit aberto por cancelamento de IRP. E só para complementar, o TAC previu o pagamento em 20 exercícios. Então, nós estamos no primeiro, tem mais 19 exercícios com uma previsão de R$ 97 milhões ano. esse valor corrigido pelo IPCA. Na saúde, nós temos um TAC também em análise lá, da mesma maneira, com o mesmo intuito de poder recupor esses valores que foram pagos a menor em relação aos índices, mas ele está em discussão ainda junto ao MP. mas na saúde, nós estamos com índice superior aos 12%, ao limite de 12% exigido, nós estamos com 13,46 pelo critério de liquidação, de obrigações liquidadas. Então, na saúde, está acima. Me permita aqui, presidente, conseguimos aqui o número do caixa do Rio Previdência também, já para complementar. R$ 9,7 bilhões, incluindo royalties. do Tesouro, não tem ainda, do caixa. Ainda não. Esse gasto de educação... Quanto está a saúde? 13, já? 13,46. 1,46 acima do limite exigido. Terminou, Gustavo? Eu acho que sim, as demais informações eu tenho que passar por... Tá. Então, vamos lá, por isso. Depois eu só passo então as informações do SUS, por favor. Ah, claro, essa da notar também, essa eu não teria realmente aqui, teria que pegar. Viu, Ada, a gente está aguardando, então, vamos considerar um requerimento verbal aqui, não precisa colocar no papel, a gente aguardar, só para repassar, a gente vai aguardar a Fazenda informar a comissão o saldo financeiro de todos os fundos, especificando por fundo e com a disponibilidade e origem dos recursos. Dos recursos. Nós vamos aguardar também as informações solicitadas pelo deputado Luiz Paulo em relação à metodologia de transferência e de execução, enfim, do fundo de saúde. Mais alguma coisa? Então, basicamente, essas duas coisas a gente aguarda a Secretaria de Fazenda formalizar a comissão. Bom, então, encerrando aqui, abrindo a fase de comentários, eu queria, mais uma vez, ressaltar, como eu comecei aqui, a imagem do trem, a luzinha está lá no fundo, a gente acha que é uma luzinha de esperança, mas é o trem vindo e você descobrindo que está amarrado no trilho. Do ponto de vista, para mim, a principal informação dessa reunião é o descasamento entre receita e despesa. Ou seja, é um descasamento significativo de R$ 9 bilhões. queda de R$ 4 bilhões de receita, aumento de R$ 5 bilhões nas despesas, sobretudo pessoal e dívida. Como bem disse o deputado Luiz Paulo, com tendência a piorar, haja visto que o regime de recuperação fiscal aumenta a nossa participação em pagamento, praticamente dobra o nosso pagamento de dívida. Do ponto de vista estruturante, essa comissão, na minha visão, eu acho que algumas coisas são fundamentais, a fazenda, o governo, o governador, tinham que estar 24 horas. Um é esse, eu acho que é um caminho que diminui as nossas dificuldades, apesar de não resolver, a questão da definição da nova metodologia do preço de referência de petróleo, porque é uma coisa também que afeta a União. Então, não é só o Estado do Rio de Janeiro que vai ter um aumento de receita. Então, quero chamar a atenção da importância disso estar no foco. Óbvio que isso é uma tratativa que o governo tem que fazer e essa comissão, deputado Luiz Paulo, queria que V. Exª pudesse, que a gente pudesse formular um ofício ao governador, saindo dessa comissão e concópia ao secretário de Fazenda, enfatizando a necessidade de priorização dessa discussão em relação ao preço de referência do petróleo. A segunda questão, que é um objetivo dessa comissão, dessa presidência, e como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela primeira vez a gente vai ter, deputado Luiz Paulo, eu não sei, eu ainda não, o orçamento chegou na casa sexta-feira, eu não fui publicado, não chegou à comissão ainda. A gente já tem todo um cronograma, assim que chegar a gente vai publicar esse cronograma, e vamos verificar, porque isso até foi uma emenda que eu apresentei e, obviamente, acolhi no meu relatório, que é o detalhamento, o detalhamento, o detalhamento, porque até então vem lei número tal, aí não fala o que é, não tem emenda, enfim, mas o detalhamento de todos os programas de incentivo fiscal, ou seja, para que a Assembleia possa receber lei a lei, declarado, cada um desses, para que tenha transparência, para que a gente possa saber qual é o impacto de cada um desses programas. A gente apresentou e espero que esteja no orçamento a forma como foi preconizado na LDO, através de uma emenda que nós apresentamos. Porque esses valores, também, eles já montam 24 bi. E eu acho que cabe a gente fazer uma discussão, acho que foi, é importante, enfim, mas que a gente possa discutir, e talvez buscar apoio externo para nos ajudar, que a gente possa discutir a efetividade disso. Porque é um volume, falei isso para o governador também, é um volume muito significativo. Você despender 24 bilhões por ano em incentivo fiscal. Então, eu acho que isso, o famoso gasto tributário. Isso é um gasto tributário que tem impacto, é positivo, o Estado tem a sua política indutora de desenvolvimento, mas, diante do que está vindo, para a gente não fazer nada sobre a remada, acho que, nem que a gente, o meu desejo, vou conversar isso com o presidente, que a gente tenha apoio externo para isso, entende, deputado Luiz Paulo? Que a gente possa ir a fundo nessa discussão, para que a gente tenha a visão da fazenda. Aberto aí a metodologia, mas eu acho que a gente tem que se deter mais nessa questão. E a terceira coisa, assim, por mais que possa haver uma divergência aqui a colar, acho que o governo também, é indicativo para o governo, do ponto de vista político, é agilizar o fim da aprovação da reforma tributária. Por mais que haja aí questões pontuais aqui a colar, por mais que a gente possa ter surpresas, o fato é que, pelo Estado do Rio de Janeiro ser um Estado consumidor, em todos os estudos, eu não vi nenhuma fonte, nenhum economista, eu não vi ninguém dizer que o Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista das receitas, perde com a reforma tributária. Então, se é um instrumento que vai nos permitir uma melhor eficiência e que nos vai nos permitir, diante de todos que estudaram uma melhor arrecadação, independente de questões de Conselho Federativo, a forma como deve ser, está aqui o presidente do sindicato, quero registrar aqui a presidência do Alexandre, que tem uma proposta que vai ser discutida lá no Senado, da forma como esse Conselho Federativo vai se colocar, mas, no final das contas, seja com o Conselho Federativo como está, ou da forma que for, o Rio de Janeiro, no final das contas, tem uma perspectiva melhor de arrecadação com o novo sistema tributário. Então, dito isso, se isso é, e paralelo a isso, eu quero socializar com vossas excelências, nós tivemos um debate muito importante aqui com o relator da LDO, da LDO do governo federal, o deputado Danilo Forte, que esteve aqui, ele está correndo nos estados, e a gente já tinha feito essa discussão num debate sobre reforma tributária, com a presença do deputado Arthur Lira, lá no Palácio Guanabara, foi quando eu pedi ajuda do deputado Luiz Paulo, que está sempre com os números mais presentes, e mais na memória, e mais frescos do que eu, eu sempre me socorro com o deputado Luiz Paulo nesses momentos, e eu coloquei, estava o Bernardo App, que também esteve aqui, aliás, essa comissão está acompanhando isso, nós fizemos discussões importantes para o futuro do Brasil, para o futuro do Estado do Rio de Janeiro, tivemos aqui o Bernardo App, que é o mentor intelectual dessa reforma tributária, estava na mesma mesa o Bernardo App e o presidente Arthur Lira, e eu, naquele momento, abordei se haveria espaço político ao presidente Arthur Lira, abordei ao Bernardo App, para que paralelo, deputado Luiz Paulo, porque se projeta um ganho de eficiência no Brasil, se projeta um aumento na arrecadação, porque que, em paralelo a isso, até na projeção desse resultado futuro, não se pode estabelecer uma renegociação da dívida, uns refis das dívidas estaduais, tendo como, na outra ponta, a eficiência que vai trazer a reforma tributária. Então, o secretário Bernardo App disse, naquela hora, porque a minha intervenção foi com ele, de que essa decisão não cabia a ele, mas ele entende que não deveria ocorrer, tecnicamente, porque é aquele argumento que ele deu aqui, que a União se financia mais cara do que a própria União financia os Estados, que é uma coisa muito discutível. Mas, na mesma hora, quando ele falou isso, eu falei, e na política, deputado Arthur Lira? Ele falou assim, não, e ele foi perempitório, falou assim, vai haver essa discussão. Só que não houve. Só que não houve. o deputado Danilo Forte, aqui, gravando para a TV Alerj, e eu gravei do lado dele, ele colocou isso, que acha essa uma ideia que ele ia, como relator da LDO, aproveitar a discussão da LDO e abrir esse debate, porque não é só o estado do Rio de Janeiro, não, são os outros estados também. Então, acho que essa é uma questão fundamental. na LDO, não, a LDO não foi votada. Ou seja, a União, a União, é que as pessoas não notaram isso ainda, ou seja, a Constituição é clara, a LDO tem que ser votada antes do recesso. O Congresso não fez recesso e mantou a LDO viva. A LDO da União não foi votada ainda. E ele é o relator. E ali está essa grande discussão que a gente está vendo todos os dias na imprensa, que é se vai cumprir a meta ou não. Então, ele assumiu um compromisso aqui e abriu essa discussão dentro da LDO, porque ele entende que isso é uma coisa que afeta o estado dele também e outras coisas, entendeu? Então, dentro da nossa pequenez aqui de deputado provincial, deputado estadual, procurar fazer, influenciar esse debate nacional. Então, são esses pontos que eu queria colocar para debate, para comentários, reafirmar. É muito significativo, muito preocupante você ter um descasamento de 9,2 bi. Então, meus amigos, apertem os cintos, porque vamos ter anos desafiadores por aí. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu tenho, na mesma linha de vossa excelência, três pontos para fazer algumas reflexões. É, o primeiro DALS, é de fato também sobre a reforma tributária. Ontem, nós estivemos em um grande debate promovido aqui pela Elerge, escola legislativa, com a presença do secretário de Fazenda e do senador Portinho. eu não tenho dúvidas nenhuma que a PEC 45 será promulgada até 31 de dezembro desse ano. Eu não tenho dúvida nenhuma com todas as modificações que o Senado possa promover. E eu assiná-lo três aspectos positivos, visto que eu também assiná-lo muitos negativos. Mas os três aspectos positivos, o primeiro que a vossa excelência já reafirmou, é que o Estado do Rio de Janeiro se cotejar, se cotejar, produção e consumo é o maior consumidor do país. Se cotejar, produção e consumo. Porque São Paulo produz muito, aqui a gente produz pouco. Por via de consequência, nós somos... Tende a ser o maior beneficiado. Tendemos a ser o maior beneficiado. Além do mais, naquilo que seria muito interessante para a gente, que é o petróleo, que deveria ser taxado na origem e já é taxado no destino. Então, esse é o ponto relevante. Depois daquela audiência pública que a vossa excelência presidiu sobre a reforma tributária, o IPEA emitiu uma segunda nota técnica sobre a questão do IBS, que é a somatória do ICMS com o ISS. E veio lá, se a simulação do IPEA está correta, dados extremamente interessantes. Porque eles listaram os 40 municípios mais beneficiados com a reforma tributária do jeito que está. E dos 40, tem nove no Rio, do estado do Rio de Janeiro. oito, na Baixaria da Fluminense, deputado Renato e deputado Vinícius. Os municípios de vossa excelência estão ali listados. E apenas um fora, que é São Pedro da Aldeia. Então, eu acho que isso é um dado significativo. E é claro que não está listado, mas está dito que as capitais vão perder. só no Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro da capital arrecada aproximadamente 7 bi de ISS e 3 de ICMS, um pouquinho menos. Por via de consequência, essa equação é complexa. Então, este é o primeiro ponto, que é interessante. O segundo é que nós vamos poder cobrar IPVA sobre embarcações e aviões executivos. Tanto faz se é avião, helicóptero, é de executivo. É projeto de lei que eu já apresentei à casa, só aguardando aprovar. Está apresentado porque, se sancionar até 31 de dezembro, a gente cumpre o princípio da anualidade e só fica no nonagesimal. Então, esses seriam os dois aspectos positivos. Eu não quero falar hoje dos negativos, nos debates eu falo dos negativos. Esses são os dois aspectos positivos. Mas estou falando porque aí eu falei num terceiro. Se a gente olhar a apresentação do doutor Gustavo, a gente viu que o nosso FOT cresceu. O FOT é 10% em cima dos incentivos fiscais. Menos uma pilha de exceções. só o deputado André Corrêa deve ter colocado lá umas quatro exceções à época. Porque antes de ser forte era a FEF. Bom, e aí eu quero fazer um comentário, deputado. Seguinte, na legislatura passada, quando eu presidi a comissão de tributação, depois de mais de ano, eu consegui da CODIM, que ela nos enviasse todos os benefícios fiscais com as suas responsabilidades de quem o contraiu. Eu não quis nem ver. Ato contínuo, eu oficiei à Secretaria de Fazenda e ao Tribunal de Contas, exatamente para verificar quem estava cumprindo ou não estava cumprindo. E, recentemente, eu pedi uma audiência ao presidente do Tribunal de Contas e disse a ele o seguinte, ó, está desde o ano passado e agora a União com a reforma tributária vai ter que pagar aos beneficiários e para ela pagar, pelo menos está escrito que é a União, eu tenho dúvida se da hora H ela vai querer honrar isso sozinha, mas na hora de pagar o Tribunal de Contas da União vai exigir dos Tribunais de Contas se as contraprestações dos tomadores dos benefícios foram cumpridas. Então, é necessário a gente estar apto-dente com isso, não é? Então, eu sou na sua preocupação. Eu vou lhe encaminhar a cópia do ofício que fizemos à Fazenda à época e a cópia do ofício que nós fizemos ao Tribunal de Contas com os dados naquela oportunidade enviados pela Codir. É claro que de lá para cá outros benefícios foram concedidos, mas naquele momento histórico. Então, sobre reforma tributária. Mas um dos artigos da reforma tributária diz que em seis meses após a aprovação da reforma tributária, o Congresso Nacional vai receber a reforma sobre a renda, renda e patrimônio. E aí entra o impor de renda. Aquilo que eu já disse diversas vezes. o projeto do presidente Lula é que quem ganha até cinco salários, até cinco mil reais, fica isento. Eu peguei ontem o belo caderno de recursos humanos que a CEPAG, a casa, não, não é mais a CEPAG, agora é a casa civil que produz. E aqui traz só do executivo. E aí vai o meu segundo comentário. 425 mil vínculos, 179 mil ativos, 160 mil inativos e 85 mil de pensionistas. Então, inativos e pensionistas passou de passagem os ativos. Mas, eu entrei para ver a média remuneratória. A média remuneratória do ativo está em 8.107. A do inativo está 7.164. E da pensionista está 5.184. Ponderando isso, a média está em 7.162. Só no executivo. Ora, se eu der isenção até cinco mil, olha o tamanho do estrago que vai ter no imposto de renda. Quando a gente pediu aquelas contas lá atrás, a resposta não veio porque isso é só uma hipótese. E nem eu estou pedindo qual é o valor. Verifica-se que vai ter um estrago. A gente está alerta para isso. Porque isso não vai se fazer só no estado do Rio de Janeiro, não. Em todas as unidades federativas e nos municípios também. Como é que vai ser essa conta para compensar isso? Então, estou só também fazendo um alerta sobre essa questão do imposto de renda para a gente não ser pego de surpresa daqui para frente. E quando vossa excelência traça aí o quadro do trem em sentido contrário, que a luz no fundo do túnel é o trem e você está amarrado no trilho, eu nunca vi um quadro tão tétrico na vida. Mas mesmo o estado na reforma tributária sendo um estado que em tese pode ser beneficiado pelo destino, a gente tem que ver que o ICMS só acaba a partir de 2026 e tem sete anos de transição, vai até 2032. E depois, por incrível que pareça, a absorção do ISS vai se dando paulatinamente em 50 anos. em 50 anos. Então, esses ganhos e a famosa alíquota, a alíquota de que ninguém sabe qual vai ser, segundo o secretário de Fazenda ontem, afirmou, eu fiquei à sua história, disse que já é 39. Já teve um estudo, o governo soltou 27%. Não, o secretário de Fazenda disse que os estudos dele é 39. Um outro cidadão que era especialista, disse que era 33 e que esse número de 27 é uma balela. Bom, mas não importa. Mas seria uma alíquota de equilíbrio. Claro que importa, se for 39, a gente vai ter uma alíquota de equilíbrio maior do mundo. 39 é revolução. Mas, enfim, com essa alíquota de equilíbrio, em tese, nesse período, isso que eu queria chegar, ninguém ganha, ninguém perde. Nesse período, um período de quê? De zero a zero. Se esse período de zero a zero for tão lento, já passou, essa luz lá, passou 4, 5, 3 em cima da gente. Então, não dá para botar esperança na reforma tributária porque o processo de transição está muito lento, a não ser que esse processo de transição fosse encurtado muito fortemente. Então, nos comentários que eu queria fazer, senhor presidente, muito obrigado. Só uma coisa, só uma coisa. Olha só, presidente, o executivo, com esse caderno, está cumprindo o artigo 37 da Constituição, da transparência. Mas, por que que não tem do judiciário, do legislativo, etc.? Porque, esta média aqui, dos 7 mil, é do executivo e dos outros poderes. Não pode ter um caderno desse? Se o executivo, que tem o maior volume, pode ter. Desejável. Se a transparência para o executivo, tem que ser para todos os outros poderes. Faz um requerimento, deputado Luiz Paulo, que a gente encaminha. Bom, alguém mais que quer fazer alguma observação? Então, agradeço, declaro encerrada a nossa reunião. Só peço os deputados, para a gente, vamos abrir agora uma segunda rodada aqui, rapidinho, dos projetos. Bom, obrigado a todos, um abraço, bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.